Esse é o Ancapso, e nós vamos falar agora sobre mais uma ideia idiota estatal. Ao invés de resolver o problema da segurança lá em Guarujá, a prefeitura resolveu proibir bicicleta. É o que eu falo pra você, ao invés de caçar as pessoas que estavam praticando assaltos com bicicletas, elas proíbe todas as pessoas do bem, todo mundo que usava bicicleta na orla lá de Guarujá, tá proibido porque a polícia não quer se dar o trabalho de correr atrás de quem realmente é bandido, né? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sujoelhida por Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Guarujá, eu não conheço a cidade, mas eu entendo que é uma cidade no litoral de São Paulo, uma cidade turística muito bacana e coisa e tal. E nos últimos dois meses foram registrados uma grande quantidade de arrastões nas praias de lá, assalto com refém, tiroteio, parece que a situação lá está feia, não é diferente do resto do país não, tá? O que aconteceu? Por algum motivo, que eu ainda não consegui entender, cara, eu sinceramente não consigo entender quem botou esse jabuti no alto dessa árvore, mas por algum motivo a população brasileira resolveu eleger uma pessoa que não está nem aí para roubo e assalto, acha que não, ladrão que está roubando o celular, só quer tomar uma cervejinha e coisa e tal. E qual que é o recado que isso passa? Se a população como um todo vota num cara que acha que pode roubar, que não tem problema, o que a pessoa que rouba vai achar? Vai achar que, ó, beleza, tá liberado, tranquilo, vamos lá, né? E de fato o que a gente está observando aqui no Brasil é um fator que é puramente psicológico, assim, não teve nenhuma alteração na lei, não teve nenhuma mudança real na questão do crime no Brasil, mas o fato de que, de repente, o Lula vira e fala que, ah, não, que pode roubar, que é só para tomar uma cervejinha, quem rouba celular está só tomando uma cervejinha e coisa e tal, uai, mas qual é a mensagem que passa? Não só do Lula, como do pessoal que votou no Lula, os idiotas que votaram no Lula, né, deram essa mensagem para o pessoal, não é à toa que o crime está explodindo no Brasil aqui desse ano para cá, né? É justamente isso daqui, ó, os últimos dois meses, um monte de arrastão, assalto com refém, tiroteio e até morte de policiais, olha que absurdo isso, né? Realmente uma violência enorme. Mas aí que tá, aí é o que eu falo para vocês, esse é o panorama de todo o Brasil, né? O Estado, em tese, ele diz que vai controlar isso daí, né? A justificativa do Estado como um todo, ela nasce com fornecer segurança para a sociedade. A ideia lá, desde Hobbes, lá, né, do Leviathan, do Hobbes, lá, do Thomas Hobbes, era essa, o Estado, ele surge como uma entidade que tira um pouquinho da sua liberdade, um pouquinho, liberdade pra caralho, na verdade, mas ele diz que vai tirar um pouquinho da sua liberdade e em troca disso vai te dar a segurança, né? Vai garantir que não vai ter roubo, não vai ter assalto, não vai criar polícia, esse tipo de coisa. Essa é a ideia original que criou, que justificava a existência do Estado, né? Mas a gente já explicou aqui, isso é parte lá da produção privada de defesa do Hans Herma Ropa, ele fala muito bem sobre isso, ele diz que o Estado, ele até surge com essa ideia, mas qual que é a ideia? Se coloca na pele de um policial, pronto, tu ir atrás dos caras violentos, dos caras que dão tiro, dos bandidos mesmo, é complicado, os caras dão tiro, os caras podem te matar, então você ir atrás desse pessoal, dá trabalho. É muito melhor você arrumar outras maneiras de combater o crime que você ferra com a população inteira, não com o pessoal que está cometendo o crime propriamente dito. Eu já dei o exemplo aqui várias vezes do negócio de não poder usar celular no banco, né? Uma lei idiota que está valendo ainda, você sabe disso, ainda vale esse troço ainda, né? Que você não pode usar celular no banco, por quê? Porque aqui no Brasil teve uma época que começou a ter muito roubo na saídinha do banco, e ficava um ladrão dentro do banco avisando para o comparsa que estava do lado de fora, ó, fulano saiu aí com dinheiro, ó, o cara sacou dinheiro no caixa, saiu com grana, fulano de tal. Aí o que a polícia, ao invés da polícia procurar essas pessoas e prender essas pessoas, aí dá trabalho, os caras são violentos, eles têm arma, né, perigoso. O que eles fizeram? Fizeram uma lei proibindo todas as pessoas de usar celular. Veja, 99.9999% das pessoas que usam celular no banco, elas estão ali numa fila entediadas, um tempão parado ali, que é usar o celular no banco, não pode. Ah, mas eu estou só aqui esperando para pagar minha conta. Ah, não pode porque tem o risco de saídinha. Porra, o Estado foi feito para correr atrás desses caras, a polícia tinha que correr atrás dos caras que fazem a bandidagem, não proibir as pessoas todas de usar o negócio. E o pior, é o tipo da solução inútil, porque certamente esse pessoal arrumou outras formas de se comunicar, mandar bip, apertar aparelhinho de garagem para mandar sinal de rádio. Ou seja, no final das contas, esse pessoal evoluiu para outra forma de comunicação, não fez eficácia nenhuma e sacaneou, fodeu todas as pessoas de bem que estavam ali na região. É a mesma coisa aqui, estão falando aqui a questão de restringir a circulação de bicicletas, veículos que são muito usados em furtos e roubos. Ou seja, a maior parte, 99.999% das pessoas que usam bicicleta em Guarujá, ela quer andar de bicicleta, está passeando, está fazendo o turismo dela, ou está indo comprar alguma coisa em algum lugar, está indo trabalhar de bicicleta. Ah, não, mas tem um pessoal que usa bicicleta para fazer assalto, vão proibir todo mundo de usar bicicleta. Porra, se é para isso, não precisa do Estado, então para de pagar imposto. Se é para ter essas ideias idiotas, vão parar de pagar imposto, porque não precisa, dispensa os policiais todos. Pronto, acabou com o negócio, porra. A polícia deveria, o Estado deveria correr atrás das pessoas que fazem assalto em bicicleta e deixar as pessoas que não vão assaltar, que vão só passear de bicicleta, andando normalmente. Aí não, mas para resolver o problema do 1%, para o policial não ter que enfrentar a gente armada, não ter que correr atrás de bandido de verdade, prejudica 90% da população. Olha a idiotice que é isso, né? Isso pode se aplicar para um monte de coisa no Brasil, para um monte de situação. E, enfim, é um absurdo esse tipo de coisa. Mais uma ideia idiota. Eu acho que esse tipo de coisa, assim, ah, se a solução é proibir as pessoas de usar, é igual o Pix, né? O Pix agora proibiram você de fazer Pix à noite, não sei o que lá, valores mais elevados e coisa e tal. E, porra, aí você está com dinheiro no banco, você quer comprar alguma coisa à noite, não pode, porque não está com limite e coisa e tal. Não, meu amigo, o que a polícia tem que fazer é ela correr atrás das quadrilhas que fazem sequestro à noite e coisa e tal. Não proibir as pessoas de bem de usar o Pix, porra, a pessoa tem que poder usar o negócio. Essa lógica de proibir a pessoa de bem é um absurdo completo, só come mais liberdade, come mais liberdade, come mais liberdade sem dar segurança, porque, no final das contas, o bandido, se não vai usar bicicleta, vai usar skate, vai usar patinete, vai usar motocicleta e vai continuar assaltando do mesmo jeito. Então, é o tipo da coisa que tira a liberdade das pessoas e não traz nada em termos de segurança. Um absurdo isso daqui. É uma lei de 98, tá? Parece que essa lei já existia, mas agora eles estão reforçando, eles estão fiscalizando esse tipo de coisa. Olha a idiotice. Cara, se tu tem fiscal da prefeitura pra fiscalizar a gente de bicicleta na praia, bota esse pessoal pra correr atrás de quem faz assalto, porra. Bota um colete no cara lá, dá uma arma pra ele, manda ele correr atrás de quem faz assalto de verdade. Muito mais útil do que tirar a liberdade de todo mundo que anda de bicicleta na cidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.